Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês a minha mesa de bancada Certo? A minha mesa de corte aqui, que eu fiz a manutenção do motor No sistema de elevação, porque eu vou mostrar todos os detalhes Pra vocês também ver como é aqui o sobe e desce do disco Certo? O disco de corte que tá aqui E é com essa mesa, pessoal, que eu faço aqui esses carrinhos, né? Os modelos Seja a girafinha, aqui a girafinha do projeto Seja a Rural, seja o Carambeck Ford, a F75 São mais de 30 modelos, pessoal, pra você também aprender na prática A fazer esses carrinhos PDF, mais videoaulas No passo a passo pra você fazer os carrinhos E ter uma renda extra e quem sabe até uma renda principal Assim como é a minha Então segue o vídeo, pessoal, vocês vão ver aqui todos os detalhes Certo? Do sistema de elevação aqui da minha mesa de bancada Peço também que você deixe aquele like, deixe seu comentário Ative o sininho pra você receber os próximos vídeos Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Pra que mais pessoas conheçam aqui o projeto Mestre dos Carrinhos, Júlio Lima Beleza, galera? Então fiquem todos com Deus Forte abraço e valeu! Aqui, pessoal, a estrutura da bancada Tem aqui, ó, 85 centímetros de comprimento 60 de largura E aqui de altura 78 Aqui ainda tem o tampo Aqui ainda tem o tampo, pessoal O tampo tá aqui do lado E vocês vão fazer a altura aí E vocês vão delimitar a altura que você queira Pra que seja mais fácil pra você, né? Pra você manuseir Aqui tem o eixo Aqui é o disco Ali é a correia Onde o motor Fica aqui nessa parte de baixo Fica aqui nessa parte de baixo, pessoal E aqui é o sistema de elevação, né? Onde aqui, ó Tem dois rolamentos, né? Três aqui nessa 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 peça aqui Certo? Onde ela vai fazer aqui o Processo de Do sobe e desce Certo? E essa parte aqui Essa estrutura é só A solda Pega aqui Beleza? Onde aqui já Vem essa parte de baixo Pra fazer Aqui a A manivela, né? Processo de manivela Você vê aqui que o disco Sobe e desce Tranquilamente Aqui, pessoal Esses quatro parafusos É do motor Que ele vai ficar aqui embaixo Certo? Aqui é toda a estrutura Que eu mostrei, né? Aqui são dois rolamentos Certo? E aqui, ó Aqui embaixo Vocês vão ver que Tem essa parte aqui, ó Também nessa base Com essas duas cantoneiras Certo? Que aqui vai prender a porca Certo? Aqui prende uma porca E aqui um parafuso, né? Tem os parafusos que você já compra Nessa estrutura E aqui É... Você Vai fazer essa peça aqui também, ó Né? Aqui é uma peça cilíndrica Com um parafuso de um lado Outro parafuso do outro lado aqui, ó Certo? Uma peça cilíndrica Que o... O parafuso vai passar aqui Né? Se você tiver a barra roscada Você... É... Pede pra um... O rapaz fazer Né? Uma solda aqui, ó Com um pedaço de vergalhão também A mesma estrutura Pra fazer... Dá pra dar essa alongada aqui Beleza? Aí você faz esses... Essas duas cantoneiras aqui também, ó Pra fazer... Segurar essa peça Certo? E aqui você vai fazer A manivela, ó Você vê que o disco Ali vai subindo Beleza? Ele sobe e desce Beleza, pessoal? Aqui eu fiz a parte elétrica Né? Tem um botão liga e desliga Aqui É quando Vem a energia da tomada Certo? Aqui eu botei uma extensãozinha Pra ligar Outras máquinas aqui E essa fiação aqui É o que vai pro motor Beleza? Essa daqui, ó Que vai pro motor Eu coloquei aqui Um adaptador Né? Que lá do motor tem É o macho e fêmea, né? Eu chamo de macho e fêmea Beleza, pessoal? Porque qualquer manutenção Que precisar fazer Aí aqui a parte elétrica Tá toda Isolada Aqui, pessoal Pra vocês verem Como é Toda a estrutura Vai daqui De outra posição Pra vocês verem aqui Como é Que é montado aqui Certo? Como eu falei Essa barra roscada aqui Você pode comprar Um parafuso desse aqui Esse daqui eu encontrei Em ferro velho Tá vendo? Ele já vem com Essas porcas aqui, pessoal Esse aqui é o parafuso Que tá com um pouco de folga Que não serve mais Então aqui, pessoal O motor Certo? Aí ele vem pra cá Já coloquei ele aqui Naqueles Tem aqueles quatro parafusos Certo? Aqui vai vir a correia Vai vir a correia pra cá Certo? Ela vai encaixar aqui certinho Vou fazer a regulagem aqui Beleza? Pra que ela fique Bem posicionada aqui Na polia do motor Beleza? E depois eu vou mostrar Aqui já O motor funcionando Beleza? Motorzinho de um cavalo Pessoal aqui De alta rotação Beleza? E trabalha aqui Tranquilamente De Monofásico, né? Pra que Trabalhe aqui Com energia residencial Tranquilamente Beleza? Aqui, pessoal Já finalizado A instalação do motor A manutenção aqui Na minha mesa de bancada E aqui eu quero passar Algumas medidas, pessoal Aqui o comprimento É um metro, né? De comprimento A largura aqui A 76 de largura Um tampo suficiente aqui, pessoal Que eu tenho na minha necessidade E a altura de 80 Certo? E aqui, ó O disco já foi Também instalado Tá aqui O motor funcionando Perfeitamente, pessoal Ó E aqui E aqui também, pessoal O sistema de elevação Tranquilamente também Aqui Perfeito E aqui, pessoal O disco Ele fica Ele chega aqui Na altura De 8 centímetros Certo? Aqui, ó Fica na altura De 8 centímetros Suficiente aqui Pra mim Cortar as madeiras Pra não fazer os carrinhos Aqui com as minhas miniaturas Não é que eu faço parte Do projeto Mexe com os carrinhos Então aqui é suficiente Beleza, pessoal? Então Aquele abraço Fiquem todos com Deus Já deixe seu like Deixe seu comentário Ative o sininho Pra você receber Os próximos vídeos E valeu! Tchau! 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 E aí